Boa tarde, Jane. Inicia a entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira. Primeiras perguntas do Matheus Maciel, da Rádio Caxias. O Caxias mostra uma evolução na equipe durante a competição. O que se deve a isso? Boa tarde, Matheus. A gente vem crescendo durante a competição, né? Nesse momento decisivo, a equipe está em uma crescente muito boa. Espero que a gente possa continuar trabalhando bem durante a semana, para que essa crescente só vá aumentando. Como foi ter o apoio do torcedor em uma partida tão importante para o time? O nosso torcedor é muito forte, né? A impulsão da nossa torcida nos dando força durante todo o jogo é que fez toda a diferença. Então, ter a nossa torcida aqui nos apoiando é, como a gente costuma dizer, é um jogador a mais. Qual o tamanho da vantagem que o Caxias tem para enfrentar a União no segundo jogo? E quais cuidados são necessários para o próximo confronto? A real é que a gente tem, sim, uma vantagem, mas não está nada decidido. É como a gente mesmo falou, a equipe adversária tem uma qualidade muito grande. A gente vai trabalhar bastante durante a semana. Nós temos a nossa qualidade também. E esperamos poder fazer um ótimo jogo lá. Perguntas do Pedro Rossano, da X-Play TV. Gia, qual o sentimento de voltar a marcar um gol e sentir a vibração do torcedor no estádio? O quanto essa atmosfera contribuiu com o time? Boa tarde, Pedro. É uma emoção muito grande, né, cara? Já estamos aí mais de um ano sem torcida. E ter a torcida ali vibrando com a gente, a torcida veio aqui nos dar um apoio. Isso foi muito importante para que a gente pudesse entrar mais concentrado ainda, para que a gente pudesse fazer um bom resultado em casa. O Caxias conseguiu fazer um bom jogo coletivo e também teve destaques individuais, sendo você um deles. Esta foi a melhor exibição, Grenada, na competição até aqui? Fizemos um bom jogo. A gente sabe que a gente tem que melhorar, tem que acertar alguns pontos. Mas a gente vem evoluindo, a equipe vem evoluindo, os atletas vêm evoluindo individualmente. E a gente espera que a gente continue nessa mesma pegada. Perguntas do William Mota, da Esporte Serra. Você tem rendido mais quando entra nos jogos. Você percebe uma facilidade maior pegando o adversário mais desgastado, já entendendo os padrões de marcação observados do banco? Não, a gente sabe que cada jogo é uma história, né? Eu sempre estou ali disponível, independente se entra no primeiro tempo ou no segundo. Fico feliz de poder estar contribuindo de alguma forma para a equipe. Espero continuar a poder estar ajudando. A bola parada não costuma ser a maior das virtudes dos atacantes de lado. Você trabalha esse fundamento, que tem sido uma das principais armas do Caxias em campo? Com certeza, com certeza. Sempre trabalhei, é um dos pontos fortes. Quando eu cheguei aqui, falamos sobre isso. E a bola tem entrado. Eu espero que ela continue entrando, que ela continue sendo bem batida ali, para que os nossos companheiros possam estar fazendo o gol. Perguntas do Eduardo Costa, do Jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha Serra. Com a suspensão do Kelvin, como você projeta a possibilidade de ser titular no segundo jogo? Cara, eu sempre costumo dizer que isso aí é com o professor. Nós temos ótimos atletas aqui dentro do elenco. E o que eu tenho para fazer é trabalhar bastante durante a semana e deixar essa decisão na mão de toda a comissão. O que o União Rondonópolis mostrou na primeira partida que exige maior cuidado para o segundo jogo? Mostrou que é uma equipe competitiva, que é uma equipe que joga, que não tem medo de jogar, que coloca a bola no chão. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente vai trabalhar bastante durante a semana, para que a gente possa anular esses pontos fortes deles. Pergunta do Wellington Ravalha, da Sport News. Gê, qual foi a orientação que o técnico Rafael Jacques passou para você antes de entrar na partida? E como você e o grupo estão projetando o jogo da volta no sábado, podendo perder até por um gol de diferença que o Caxias avança às quartas de finais? A orientação é que eu pudesse entrar e pudesse ajudar, né? Colocasse mais fôlego no time, que ajudasse ali, principalmente ali na cobertura, ajudando o Bruno Ré e quando saísse, saísse em velocidade. A equipe está bem concentrada, a gente tem uma semana toda para trabalhar, para que a gente possa chegar lá e fazer um bom trabalho. Perguntas do Matheus Fernando, da página central do futebol. Gê, na tua avaliação, onde o Caxias ainda pode melhorar dentro de campo? A gente sempre tem a evoluir, né? A gente conversa entre nós mesmos, companheiros, ficar mais com a bola, ter mais posse de bola. Quando tiver oportunidade, ter mais tranquilidade para poder ou deixar o companheiro na cara do gol ou fazer o gol. Então, a gente está sempre buscando essa evolução. Como foi receber novamente o calor da torcida no estádio? Ah, foi uma sensação muito boa, né? Uma sensação muito incrível. A torcida, ela nos impulsiona, nos dá força, nos leva para cima, para que a gente possa estar sempre buscando o nosso melhor dentro de campo. E ficamos muito felizes com a torcida aqui nos apoiando. Mesmo com a vantagem para o jogo de volta contra a União Rondonópolis, quais os cuidados que o time precisa ter para não deixar escapar a classificação para a próxima fase? O cuidado que a gente tem que ter é a humildade, né? A humildade de reconhecer que nós vamos enfrentar um adversário forte dentro da casa dele, num clima totalmente diferente. E essa humildade faz toda a diferença. A gente sabe disso e a gente vai trabalhar e concentrar para que a gente possa fazer um bom trabalho lá. Valeu, Diego. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto